Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeos aí pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Nurse, a melhor killer do jogo e a minha favorita. Essa killer tem o poder de atravessar tudo, ela transporta e atravessa a parede, atravessa a parede, atravessa tudo que você pode imaginar. Mas eu não acho que ela é uma killer tão, tipo, meu Deus, impossível vencer, porque ela é extremamente difícil de jogar, ainda mais agora com esse nerf que teve nela. Ela é extremamente difícil e nesse vídeo eu fiz com que ela seja quase impossível de jogar. Eu fiz um desafio incrível, que consiste em eu ter apenas um blink, porque ela tem dois blinks, ela teleporta uma vez e pode teleportar a segunda. Tem a Don que faz com que eu tenha mais blinks, também eu posso trazer pro canal, mas eu geralmente uso só os dois, porque pra mim é a melhor combinação. Só que agora eu usei um a Don que faz com que eu tenha um blink só, velho, tipo, o desafio de um blink com a Nurse é extremamente difícil, é muito difícil fazer. E eu trouxe duas partidas bem interessantes pra vocês, que eu joguei usando um blink só, e meu Deus do céu, que estressante que é isso, o quão difícil é. Eu não sei nem explicar pra vocês o quão difícil é isso, mano. Eu tô aqui com essa build, que é uma buildinha muito boa pra ela, tem builds melhores que eu posso montar com ela, tá bom? Mas eu trouxe essa build porque é uma build bem diferenciada, e tirando o Barbecue e o Shadowborn, que eu sempre uso nela, que eu nunca tiro na verdade, mas o Maker of Choice e o Bitter Moon, eu nunca uso. E são duas breaks muito legais, muito divertidos de usar com ela, e que são muito bons. Enfim, essa build consiste no Barbecue e Chile. Toda vez que engancha o Survivor, eu vejo que entra pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos, e ganho 25% de stack, é cada Survivor diferente que engancha. Num total de 100%, então eu consigo o dobro de build points, e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Shadowborn pra aumentar o meu campo de visão, pra mim esse perk é incrível pra Nurse. Aqui eu vou com o Maker of Choice, que esse perk é o seguinte, gente, é o perk da Pig, e eu nunca vejo ninguém usar na verdade, e ele funciona pra mim pra Nurse, ele funciona assim. Eu engancho um cara, daí eu vou e pego uma distância boa do gancho, 32 metros, se eu tiver pelo menos 32 metros do gancho, e o cara salvar, ele fica exposto por um minuto, ou seja, ele cai em um hit só, por um minuto. Então eu quero ficar cagado a partida inteira, às vezes ia até entrar no armário, então é bom que eu consigo um tempinho, e caso eu ache ele, eu derrubo ele numa porrada só, e eu sou a Nurse, então é incrível. E usando um blink só é bem essencial esse perkzinho, é bem legal, mano. E aqui eu vou com o Bitter Murmo, que quando alguém liga o gerador e a pessoa tá pelo menos 16 metros de mim, eu vejo elas por 5 segundos, tá ligado? E caso alguém ligue o último gerador, eu vejo todo mundo por 10 segundos, eu vejo a hora de todo mundo, todo mundo onde tá, tá ligado? Então esse perkzinho é bem legal pra eu dar um blink certeiro no cara, o cara não vai esperar que eu vou tá vendo ele. Eu dou um blinkzinho, eu acho, né, não é o melhor perk que você pode usar pra ela, mas é um perk bem legal, acho que pode ser uma gameplay bem legal usando ele, porque ele é bem divertido, mano. Aqui eu vou com o Matchbox, que é o addon, que veio com esse novo nerf da Nurse aí, tá bom? Esse addon é o seguinte, gente, como eu falei pra vocês no início do vídeo, ele remove um blink meu, o padrão da Nurse é ter dois blinks. Ele remove um blink, então eu só fico com um blink, matemática básica na vida. E eu também fico um pouquinho mais rápido, eu fico um pouco mais lento que a Hunters ainda, e que a Reg, que a Spears, eu fico com 4.2 velocidade, a velocidade padrão da Nurse é 3.8. Eu fico um pouquinho mais rápido, mas não muda tanta coisa, na verdade, e eu fico com menos um blink, então é basicamente um desafio esse addon, não um addon bom, tá ligado? E aqui eu vou com o Fragile Wheezy, que é um addon que eu sempre uso pra poder recarregar mais rápido o meu blink. Como eu vou ter só um blink, eu vou ter que usar ele sempre, arriscar muito o hit, então usar esse addon é bom, porque ele vai recarregar mais rápido, eu vou poder usar ele mais vezes, né, basicamente. Então é isso, gente, bora pro desafio mais difícil do Dead by Daylight. Ok, bora lá, bora lá, velho, caiu no mapinha muito complicado, mano, meu Deus do céu. Eu só quero ver que bosta que isso vai dar, meus amigos. Um fucking blink só, meu Deus do céu, já vi, a gente olha ele já. Alô, amiguinha. A gente vai errar muito blink aqui, mano, porque só um vai ser complicado demais, velho. Ui, deu, deu, conseguimos, nice. Com um blinkzinho só, nice one, velho, só, meu Deus, eu já tô vendo a merda que isso vai ser, velho. Meu Deus do céu, mano, isso aqui vai ser muito difícil, velho. Só bora, mano, só bora. Eu acho que eu nunca joguei jogando com um blink só, tá ligado? Ok. Onde é que ele foi, velho? Tá. Uh, nice. Calculamos, sabia que ele ia dar uma voltadinha, velho. Ah, não vai dar. É, se o cara voltar, eu tô ferrado, mano, esse barco aqui é muito ruim, velho. Ele fugiu, né? Ah, voltou, nice, perfeito. Ah, ha, not today, miguinho, not today, ó. Duas reddões bem rápidas, hein. Duas reddões bem rápidas, pô, pena que a gente pegou uma pinha ruim, né, velho. Deve ter pegado uma pinha melhor, mano, que triste, velho. Mas bora, mano, nós bora, para de deixar mais difícil ainda o desafio, mano. Oh, meu Deus do céu, mano. Beleza. Bora lá, mano. Tá, eu estou melhor aqui. Tentar fazer com que eles não me vejam. Tá, ele já me viu. Quer dizer, ele já sabe que eu tô vendo pra cá. Queria que eu não vi a Maggie? Hello, miguinha. Haha, tá achando o que, filha? Ok, ela correu pra cá. Ela voltou, beleza, beleza, beleza. Onde que ela foi? Ela tá ali. Oh, meu Deus, achei que ela tava pra cá. Ela tava pra lá, velho, que bosta. Ok. Nice. Meu Deus do céu, velho. É complicado conseguir chegar nos caras com um blink só, mano. Beleza, consegui. Nice, velho. Uh, nice. Imaginei que ela fosse vir pra cá mesmo. Perfeito, velho. Deixa eu ver se eu consigo derrubar mais alguém pra conseguir uma pressão boa de mapa. Uh, nato dei, nato... Ó, acabaram lá. É, tá. Ok, ok. Calma aí. Hello, miguinho. Deixa a mina no chão lá, mas whatever, velho. Perfeito, ele tá com make your choice. Nice one, velho. Vamos correr lá de volta, então tenta pegar ela. Vamos deixar ela relar aí, não. Ah, eu dei o segundo agora, ó. É isso, amiguinho. Então acho que eu não te vi. Meu Deus do céu, o cara é a lenda. Ah, droga. Ela atravessou, velho. Eu odeio quando ela atravessa. Será que ele correu? Ah, ele vazou. Calou, miguinha. Eita, derrubou a Nancy, velho. Ah, ela relou a Nancy na hora. Ok, derrubei também. Meu Deus do céu. Só bora, mano. Vou pegar... Vou pegar. Tá, eu não quero matar ele. Senão vai ser muito fácil isso aqui, velho. Vou pegar, vou pegar ela. Ele não vai conseguir salvar. Se ele tentar, ele vai morrer. Carai, que bait foi. Mano, vocês viram o que eu fiz, velho? Eu fiquei... Ah, a mina levantou no umbrick. Eu fiquei parado no pallet, mano. Pra ele poder tentar salvar e eu derrubar ele, velho. Que delícia, mano. Ok, tá. Nossa, eu tinha ganho, mas o cara tinha umbrick. Mas não tem problema. Eu não tô triste com isso, velho. Na real. Eu tô até feliz, porque eu não queria que... Que acabasse agora, tá ligado? Mas foi nice, velho. Foi nice. Foi better than nice, mano. Ok. Tá, os caras tão pra cá. O cara tá aqui, eu vou nele. Que eu acho que ele é andando nele. Ele correu pra lá, pode cair. Nice, mano, velho. Será que tem gente indo salvar já? Não, mas tem alguém por aqui. Fiquei que eu vou pegar pra o cara vir. Cadê? Tem alguém aqui, velho. Tem alguém aqui. Salvou a mina do gancho, tá. Achei que ele poderia estar pra cá, mas ele tava lá no gancho mesmo. Ok, eu vou fingir que eu vou pegar. Ver se tem alguém. Acho que não tem ninguém não, velho. Eu acho que não. É, não tem não. Não deu pra ouvir nada. Tá três pessoas machucadas. Então não deu pra ouvir nada. Então não devia ter ninguém ali mesmo, não. Não é só. Pegamos ele aqui já. Ver se eu... Pode ficar tão pra lá, pode crer. Beleza. A mina tá aqui machucadinha. Ok. Hello, amiguinho. Nice, velho. Perfeito. Vamos aí. Oh, Roberto. Bosta, velho. Eu não posso ficar dando esses blinks, porque eu nunca vou ter o segundo. Então se o cara voltar, eu não tenho nada que eu possa fazer, tá ligado? Onde ele foi? Ai, ele foi pra lá. Nice. Eu spamei o botão do hit agora pra conseguir hit antes dele mesmo poder tacar a pallet, velho. Perfeito, mano. Nice. E tem alguém com make-or-choice por aí. Tá. O cara terminou lá em cima, pode crer. Eu imaginei que tivesse gente lá mesmo. Ó, aquela mina tá com make-or-choice. Ah, foi muito longe. Que triste. Nice. Ah, não é ela que tá com make-or-choice não. Que estranho. Achei que ia ser ela. Ah, ela só corre o redão, pá. Corre o redão, nada. Ah, é... Nossa, que isso? A nurse bugou, mano. Errei, velho. Que triste. O que ela tá fazendo? Ela não tem 10. Ela tem redão, eu imaginei. Ok. Sabia, sabia, velho. Por isso que eu meirei pra baixo. Nice. E tem gente aqui. Ok, vou tentar derrubar ele pra ele não terminar o gerador. Pera aí. Sabia. Perfeito, mano. Eu vou pegar ele e vou enganchar ele então, vai. Ok, velho. Ok. A engancha. Vou voltar na Nancy ali agora. Ele já morre. Alô, amiguinha. Ok, vamos pegar lá mesmo. Aí, conseguiu uma kill já, velho. Nice one. Nice one, velho. Perfeito, mano. Nice. Acabaram mais um ali, beleza. Vou ver todo mundo agora. Cadê o outro? Tá ali, ó. Acho que ele... Vai acabar ali? Vai. Ah, ele tinha sprint boi. Que triste, velho. Ela tem um mini sprintzinho mesmo, né? Que viagem, velho. Deixa eu ver se ele vai salvar ela ou se ele vai virar aqui. Ele vai virar aqui, né? Hello, amiguinha. Ok. Os geradores estão tudo acabando, velho. Acabou mais um lá, meu Deus, velho. Não pode deixar, mano. Não pode deixar. Vou correr lá pra ela não salvar a mina. Hello. Eu dou de voando, filho. Dá não. Vem cá, amiguinha. Hello. E agora o cara ali. Bora correr nele. Bora correr nele. Senão ele vai acabar o gerador. Hello. Naturena. Naturena. Caralho, mano. Que tenso, velho. Que partida tensa. Meu Deus do céu, velho. Caralho. Foi impressionante com essa partida, mano. Que partidinha delícia, velho. Nossa senhora, meu irmão. Caralho. Agora cadê a outra que eu derrubei? Ela foi pra cá que eu derrubei. Ela foi pra cá que ela, né? Bendita unbreakable, hein? Bendita unbreakable. Caralho. Não tô ouvindo, ela tá aqui. Caralho, esse unbreakable, mano. Partida de acabar fácil e rapidinho. Foi essa tensão aí, geradores. Tudo voando, filho. GG, velho. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Mapinha da Huntress, mano. Tomei na Shiboba, velho. Tomei na Shiboba, velho. Só quero ver. Só quero ver se eu vou conseguir vencer esse mapa, na moral, velho. Meu Deus do céu. Eu vou postar. Tô nem aí. Se eu vou perder, eu só vou ganhar. Eu vou postar, velho. Eu tenho que ganhar essa perma, então, mano. Questão de honra, velho. Será que tem gente lá? Nope. Tá, errei os geradores. Não tavam pra cá. Então eles estão naquele... É provavelmente nesse aqui ou naquele lá, ó. Vamos ver. Então eles estão naquele lá mesmo. Caralho, velho. Eu fui pro lugar errado. Eu fui pro mais longe, tá ligado? Pro lugar mais longe, velho. Só que eles não tavam. Ali eu sei que eu não tô, porque eu nasci aqui pertinho. Não ia ter como ter alguém ali. Eles estão nesse daqui, então. Um dos dois. Ah, tem gente ali, ó. Tá. Tá, eles estão pra cá mesmo. Aqui, ó. Aqui, aqui. Vamos lá, vamos lá, velho. Começou, começou. Oh, meu Deus. Essa casinha aqui é complicada, velho. Será que ela viu quando eu dei a volta? Ela reparou, ela reparou. Ela vai voltar, não. Ela não voltou, não. Ela tava ali, eu vi. Só que eu vou pro gerador que eu acho melhor. Hello, amiguinho. Ok, nice. Pra não deixar ele fazer também, né? Perfeito, perfeito. Nice, velho. Hello, amiguinho. Eu ouvi ele correndo aqui, pô. Tu acha o quê? Tu acha o quê, velho? Ah, tinha uma árvore aqui, velho. Ele usou dead hard. Nossa, ele usou dead hard. Tinha uma árvore ali, eu não sabia, velho. Nossa senhora. Tô tendo um boostzinho depois de errar o hit, né? Que viagem é essa? Já rilaram o cara ali, mano. Que bosta, rilaram muito rápido. Tava de torcer a WF, então. Ok. Eu não posso nunca deixar no chão, velho. E ela vai pro lado. Perfeito, ok. É bom, é bom quando o cara vai pro ladinho assim. Nice, perfeito, velho. Nice one. Eu vou correr aqui, velho. Senão ele vai acabar. Vou deixar acabar não, filho. Sai fora. Ok. Vou pegar ele, então. Vou enganchar e eu volto na mina lá. É isso que eu queria, velho. Nice one, mano. Beleza. Vai voltar? Será que ele já se ligou que eu tô com um blink só? Ok, não conseguiu usar o Dead Hard. Nice, agora eu vou tentar pegar a mina aqui antes que eles girem ela. Cadê ela? Ah, ele conseguiu acabar. Ok. Eu vou nela, perdi a mina lá. Dead Hard, pode crer. Vou olhar pra cá pra ela não conseguir me cegar. Meu Deus, velho. Ela voltou, pode crer. Que triste. Tá, ele conseguiu relar o cara lá e eu não sei onde é que tá a mina, velho. Ela não voltou. Achei que ela ia tentar me... Ah, tentou me cegar não? Nossa, parecia que ela tinha tentado me cegar, velho. Perfeito, nice, ok. Eu dei mole de ter deixado no chão, mas é porque eu perdi a mina, depois eu tive que vir aqui, tá ligado? Whatever. Bom, não tem problema. Eu enganchei só uma pessoa provavelmente. Fendi que não vê eles ali em cima, mas eles sabem que eu vi, mas não é possível. A possibilidade é que eu sou cego, né? E surdo. Nossa, eu poderia ter derrubado ele, velho. Eles vão salvar, certeza. Eles salvam o Insta. Beleza, amiguinho. Agora eu vou correr aqui nela pra ver se eles vão estar salvando. Consigo o hit de graça. Ah, não. Eu vou pegar ele então, vai. Eu tô ouvindo o David aqui. Ele tá dentro do armário? Não tá dentro do armário não, né? Ah, eu vou encaixar no mesmo gancho então, velho. Meu Deus do céu, mano. Ele não tá dentro do armário, não. Eu achei que tava. Ok. Passa a ideia pra onde eles foram, mano. Passa a ideia. Eu tô ouvindo. Ah, salva. Beleza. É nela que eu quero mesmo. Bora. Nossa senhora. Como isso não pegou, velho. Meu amigo. Ela não foi. A menina sumiu, desapareceu. Eu achei que ela ia voltar, tá ligado? Eu tentei. Eu dei um bench em mim mesmo agora. Porque ela só fez o básico. Só correu mesmo. Ok. Vai acabar aqui, será? Não, não vai, não. Bad Hard, ok. Eu sabia que ele tinha. Vai correr pra cá. Agora só tem a visão dele. Ah, não, mano. Que droga. Eu esqueço que eu tenho um blink só. Ok. Caralho, mano. Isso é muito difícil. Ok. Ele correu pra cá. Essas paredinhas aqui com blink só é tortura mental, velho. Ok, aqui ele morreu. Perfeito, mano. Caralho, só bora, velho. Meu Deus do céu, mano. Caralho. Esse mapinha aqui é complicado, velho. Mas dá. Bora lá, bora lá, velho. Eu confio. Tão acabando ali, será? Tão ou não? Tão avançadão, mas não tão acabando, não. Tá, não tem ninguém aqui por perto. Aqui. Pedi que eu não vejo com a Claudete. Ah, desceu. O que ela fez, mano? Pô, cadê a mina, velho? Não consegui ver. O cara terminou o gerador, não consegui ver a mina que tava aqui por perto. Não, não. Acho que não dá pra ver quando tá perto, não é verdade. Aqui, ó. Ela tá correndo pra lá. Eu voo nela? Porque se ela tentar salvar é uma... Dá um gratis, tá ligado? Ela vai tentar salvar, será? Ela foi salvar, não foi? Não, não foi não. Ela ficou por aqui. Ela foi pra algum lugar. Que eu não sei o qual é, velho. Sei que ela voltou, sei lá, alguma coisa. Tá, ela voltou mesmo, ok. Tá, acabaram mais um. Agora eu vou conseguir ver onde o cara tá. Tá, eu salvou o cara lá. Eu vou tentar dar um blinkzão nesse cara aqui, então, vai. Ok. Hello, amiguinho. Ele achou que eu não tava vendo a lenda. Beleza. Tem alguém com o Maker Chorce. Ah, mas tá todo mundo machucado, o Arever, também. Será que esse cara já morre no gancho? Eu não tenho certeza. Eu acho que é a segunda dele mesmo. Não, já morre. Nice. Perfeito, velho. Nice. Tá, eles tão se rilando. Tá os três ali, beleza. Hum. Quem que tá com o Maker Chorce? Eu vou chutar aqui a Kate. É ela mesmo. Nice. Deixa eu ver se tem alguém aqui pra soldar uma lanterna, alguma coisa. Tem, não. Perfeito. Era ela. Nice, mano. Tem que prestar muita atenção no Maker Chorce, que esse perk é incrível, velho. Ainda mais pra Nurse. Esse perk é muito bom, só que ninguém usa. Eu acho que ele funciona melhor de todos os kills, que ele funciona melhor na Nurse. Será que ele vai acabar? Não é não. Não vai dar tempo, não. Ah, eu saí, eu saí spamando o botão do Hit, pra ver se eu conseguia pegar ele antes do Dead Hard. Deu certo. Não teve nem tempo de reação ele agora. Nice, mano. A menina tá indo lá salvar agora. Eu fingi que eu não vi. Ok, ela vai salvar. É, eu não vou nem voltar ali não, velho. Ui, deu tempo. Nice. Beleza. Eu queria enganchar ela ali, tá ligado? Uh, beleza. Agora ela vai correr ali no cara, né? Cadê a Claudette? Acabou de salvar. Acabou de salvar ela. Eu vou pegar essa Kate, mano. Pegar essa Kate, não importa se ela tiver DS ou não. Claudette tem caixa, então não vai salvar. Deve ter DS, essa Kate. É, tem DS. É muito difícil não ter. Tá, ela me segou, mas eu ouço ela. Ela correu pra cá? Nossa, que raio. Ah, esse raio traque é da Claudette, então. Tá de raio? Não, achei que ele ia usar agora, droga. Só que eu fui pra muito longe dele. É isso, é disso que eu tô falando, velho. É disso que eu tô falando. Agora eu vou correr naquele gerador ali. Ah, acabaram. A Kate acabou, pode crer. Tá. Tá, ela vai vir pra cá. Vou dar um blink pra cá, de surpresa nela. Cadê ela? Tá, ela tá aqui, ó. Essa parede aqui é uma tortura. Ah, foi muito longe, velho. Vou olhar pra cá, pra ela não conseguir me cegar. Perfeito. Ele conseguiu relar o cara ali. Mas ainda falta mais um gerador pra eles, mano. Alright, 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 velho. Oh, meu Deus, mano. Tá, tá, tá vendo a rastra ali, beleza. Essa aqui já morre, será? Já morre. Aí suma, velho. E tem gente aqui no gerador. Acho que é a Claudette. Ou ela tava por aqui, pelo menos. Ela iniciou o gerador, velho. Será que ela entrou no armário alguma coisa? Não. Fingiu que eu vou abrir o outro pra ver se ela... Não, ok. Vou correr nos geradores então agora, mano. É o jeito. Ok. Caralho, meu irmão. Tá, eu estou ali em cima, ó. Ih, vai acabar? Ah, acabaram. Que triste, velho. Tá, mas eu tô vendo ele. Olha lá. Ela desceu. Tá, ok, 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 ok. Perfeito, perfeito. Nossa! Era pra ter subido, velho. Não acredito, mano. Ela era pra ter subido essa pinhoba. Tá, tá. Calma, calma. Calma que dá pra matar os quatro. Pera aí, velho. Eu vou subir aqui. Que eu tenho uma visão melhor dele, mano. Cara, que agonia no poder do segundo blinker, na moral, velho. Esses troncos aqui que ferram a Nurse, mano. Caralho. Ui, Dead Hard. Que bosta. Ok, 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 velho. Mas agora não tem mais o que ele possa fazer, velho. Beleza, agora vamos tentar correr nela. Cadê ela? Pra qual portão, velho? Ela tá no lado de lá. Será que ela vai conseguir abrir? Meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Caralho, mano. Suei frio aqui, filho. Eu queria muito matar os quatro, mano. Que delicinha, meus amigos, velho. Mas, tá. Eu vou esperar aqui pra ver se ela não vai fugir do bagulho, velho. Vai que ela foge do bagulho. Ah, mas se ela fugir, é sorte, né. Parabéns, tá ligado? Meu Deus, ela fugiu mesmo. Uh, só se ela tiver... Mano, ela conseguiu fugir 4%. Se ela tiver 10, ela foge. Tomara que eu não tenho, por favor, não tenha 10. Ah, não acredito que ela conseguiu fugir, velho. Olha que cagada! Mano! A chance de você conseguir fugir do gancho sozinho é de 4%. Ela conseguiu fugir, velho. Eu não tô acreditando, mano. Ela tinha a DS. Eu consegui pegar ela, ela tinha a DS, mano. Que tristeza na vida. Agora, cadê o David? Eu não faço a menor ideia de onde ele tá. Eu sei que ele tá vindo pra esse lado. Só que ele pode não ter vindo mais, tá ligado? Tá, tô vindo. Ouvi, ouvi. Nice. Pelo menos eu consegui achar ele. Nossa, que tristeza. Mas pra mim eu contei como 4 kills. O cara cagou lá tremendo pra conseguir pegar ele. Só que ele tinha a DS, né. Que tristeza, mano. Nossa, tô muito triste, velho. Mas eu tô feliz também. Foi uma excelente partida, velho. Caralho, mano. 4% de chance do cara fugir ele tinha. Ele conseguiu, velho. Mano, acho que eu tenho tipo 3, quase 4 mil horas de jogo. Eu já fugi do gancho pelo menos, sei lá. Umas 10 vezes só na minha vida, tá ligado? Os caras conseguem assim de boberola, mano. Impressionante, velho. Mas tá bom, tá bom. Foi uma excelente partida. Jogamos super bem. Pra o Blink só. A gente jogou extremamente bem. Foi muito bom, de verdade. É um desafio muito bom. Recomendo vocês tentarem, mas é difícil pra cacete. Nossa senhora, velho. Espero realmente que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Tem muito desafio legal pra fazer com a Nurse, velho. Tem o desafio de não errar nenhum hit também. Tem muita coisa legal. Se vocês quiserem, fala nos comentários, tá bom? Se vocês querem que eu traga vídeos assim com a Nurse. Porque ela é uma que ele é excelente de jogar. Eu amo jogar com ela. Eu falei no início que ela é a minha que ele é favorita desse jogo. Nossa, top 1 melhor que ele pra mim, de verdade. Espero realmente que vocês tenham gostado, tá bom? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o video. Me deixar um comentário. E se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo video. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.